E aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aí do Zeca Motoka. Estava aí um pouco sumido aí das das atividades, né? Dos vídeos. Fazia dias aí que não filmava mais. Hoje resolvi aí gravar mais um videozinho aí. Vamos que vamos. Sexta-feira. Estamos quase já no finalzinho de novembro. É. Imagina só. Como passa rápido, né? E daqui uns dias a gente já está trocando o cartãozinho de Natal, né? É. É isso aí pessoal. Eu tô aí tocando a vida na correria como sempre, né? Andei um pouco ausente aí na filmagem. Mas tô sempre aí acompanhando aí no YouTube, no Google+, aí, né? As atividades aí dos meus amigos. E desde já, já quero já mandar um abraço aí. Aqueles que acompanham o Zeca Motoka aí, né? Aos inscritos do canal e aos amigos que eu tenho feito aí por esse Brasil afora, né? Isso que é o interessante, né? Sempre falo que essa ligação aí que a internet faz, né? Com a gente. cada um num canto aí fazendo filmagem, mostrando aí o seu dia a dia, né? E a gente vai fazendo amigos, né? Isso é muito bom, né? Então, vamos lá, né? Hoje é o dia lá da promoção, né? É Black Friday, né? Um dia que as lojas fazem promoção aí, vendendo mais barato, né? Até tava comentando com meus amigos aí, será que realmente tem desconto? Será que realmente é mais barato ou é? Ou eles tão passando a perna na gente, né? Eles dão desconto de um lado e ele tira do outro, né? Sei lá. Tão de olho no décimo terceiro aí do pessoal, né? Mas é o dinheiro que faz o mundo girar, né? É por ele que a gente tamo aí todo dia aí na batalha, aí na correria, né? Então é isso aí mesmo, né? Tem que circular o dinheiro, né? Desde que não vá pra fora do Brasil, já tá bom, né? Por isso que a gente tem que comprar aí de empresas que são nacionais, né? Cada um comprar aí que empresas da sua região, né? Dê preferência aí a empresas genuinamente brasileiras, né? Se não você tá comprando aí nas grandes redes aí que são estrangeiras, né? E eles tão levando o nosso dinheirinho embora, né? É verdade Então é isso aí, meus amigos Esse aqui é um videozinho rápido Mais um vídeo assim de satisfação, né? Pra dar aí a satisfação aí aos inscritos Aqueles que me acompanham Pra dizer que graças a Deus As coisas pra mim tá indo tudo bem Tô trabalhando Tô com saúde Já tá muito bom, né? Não sou assim uma pessoa que tá fazendo vídeo toda hora Porque sou uma pessoa Extremamente aí Tímido E sem assunto É Beleza Vamos que vamos Vamos tocando a vida aí E na sequência aí A gente vai Trocando ideia, né? Comentando aí E é assim mesmo, né? Cada um dentro das suas limitações Um abraço Bom final de semana Se cuidem Aonde passarem, onde forem aí, né? Nas estradas Fique com Deus E não vou falar fui Porque tem muita gente falando fui nos vídeos Brincadeira Brincadeirinha do Zeca Um abraço